Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E, gente, iniciando mais um vídeo aí da minha mega encomenda. E eu vou ser sincera com vocês, eu já perdi as contas de qual número é esse tapete, sério. Mas aí, no título do vídeo eu deixo certinho qual número é esse tapete, tá bom? Porque eu realmente já perdi as contas de tanto tapete que eu tô gravando hoje. Mas, gente, esse daí é uma combinação de cores que ficou muito delicada, ficou muito fofa, gente. Eu nunca imaginei que o rosa chá ia combinar tanto com o azul royal. Mas ficou tão bonito, gente, tão bonito que eu decidi fazer mais cores, assim, com o rosa chá. Eu ia fazer só um pra gente ver, porque eu ia combinar mais o azul royal com o bordô, que eu achei que o bordô ia combinar melhor. Mas eu tava muito enganada, gente. O rosa chá combinou tanto, mas tanto, que se eu pudesse voltar atrás, eu trocaria ali algumas combinações de cores pelo... Do bordô pelo rosa chá, na parte do azul. Mas eu mostrei pra minha cliente, a minha cliente adorou, falou, não troca, deixa do jeito que tá, que eu amei, deixa sim. Aí eu fui e falei, então tá bom, você que manda. Então, gente, aqui eu utilizei todos os fios, né, são numeração 6, são barbantes da B&B, que eu comprei lá na loja ESM Variedades, da Shopee. A minha etiqueta eu comprei na loja Recorte, também da Shopee. E essas lojas você encontra aí na minha coleção da Shopee, que fica na descrição desse vídeo, o link, tá? Pra você acessar a descrição desse vídeo, basta você clicar no título do vídeo, que vai abrir uma abinha aí embaixo. E ali tem todos os links que eu falo pra vocês, tá? O link da minha coleção da Shopee e o link da videoaula também estão lá, tá bom, gente? Essa combinação de cores, eu já falei pra vocês quando eu tava fazendo o bordô, que eu tirei lá de expressão do Pinterest, que aqui não ia ser dessa cor, tá? Ia ser tudo numa cor só, seria tudo no rosa chá. Porém, eu não quis fazer dessa forma, então eu botei aqui pra combinar aqui, tá bom? Eu botei o azul na ponta pra combinar com esse primeiro azul daqui. Se eu fizesse invertido também ia ficar muito bonito, botasse o rosa chá aqui e o azul aqui. E aí o azul aqui e o rosa chá aqui também ia ficar muito bonito, tá? Mas eu fiz dessa forma e eu achei também que ficou muito bonito. Gente, o que vocês acharam dessa combinação de cores? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Aqui eu utilizei a minha base de florzinhas com três florzinhas na cor azul turquesa, eu não me recordo agora a numeração. Passei o meu verde abacate na cor 38, fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de cru, uma carreira de azul royal, uma de rosa chá, minha carreira fechada e a primeira do bico no cru, a segunda do bico no rosa chá e a última no azul royal, tá bom, gente? Gente, esse tapete mede 50 por 40, é o modelo Raimunda com base de florzinhas. Já falei que a videoaula tá aí na descrição do vídeo pra vocês poderem fazer também. É o tapete mais econômico que eu tenho aqui, pra vocês terem noção ele pesa em média 150 gramas, tá? Eu tô falando em média porque a maioria dos tapetes ficou pesando 142 gramas, mas eu já tô colocando assim 150 gramas. Não tô pesando eles com vocês porque vocês sabem que a minha balança tá ruim, ainda tô gravando aqui tudo no mesmo dia, ó. Então a minha balança tá ruim, não consegui consertar ainda, tô dando preferência pra gravar esses vídeos aqui. Porque hoje aqui pra mim já é domingo, dia 1º, gente, era pra mim estar entrando de férias. Não vou conseguir tirar 15 dias de férias, gente, tá muito difícil. Porque eu tenho que terminar de gravar todos esses aqui e entregar pra minha cliente. Tenho que entregar isso tudo hoje. Vocês têm noção? Hoje. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. Tô gravando tudo. Minha mãe e minha irmã já estão embalando tudo. Vou tirar uma foto ou gravar como é que ficou tudo embaladinho pra vocês verem. Porque é uma forma diferenciada de embalagem que ela pediu. E aí, depois eu vou mandar pra ela. Então eu tenho que fazer tudo isso hoje ainda, gente. Tô correndo. Então deixa eu finalizar logo esse vídeo, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar esse vídeo com uma amiga. De comentar o que você achou dessa combinação de cores. Se você fizer ela e tiver visto através do meu canal, não esquece de quando você postar lá no Instagram, nos stories, me marcar que eu quero muito ver. O meu arroba do Instagram fica aí embaixo na descrição pra vocês. É o mesmo arroba aqui da YouTube, tá? É o arroba Camila com dois i ateliê. Inclusive, eu também boto essa informação aqui na minha etiqueta, tá bom, gente? Então é isso, gente. Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever. Um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!